Você identa seu código com dois ou quatro espaços. Uma questão mais complexa, espaços ou tabs? Essas e outras questões de estilo de código geram discussões épicas nas equipes de desenvolvimento. E se eu te dissesse que existe uma maneira simples, eficiente e incrivelmente rápida para você resolver tudo isso? Uma solução que em menos de cinco minutos você vai conseguir resolver essas questões e é algo usado por grandes projetos como React, Vue.js, Angular, Bootstrap, WordPress, enfim, esses e mais uma centena de grandes projetos. Duvida? Então continua assistindo. Fala moçada! Aqui é o Tarsio e você está no canal DPW. Se você é novo por aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos conteúdos futuros. E se você gosta desse assunto sobre padronização de estilo de códigos e assuntos correlatos, já deixa o seu like agora, clica, 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 clica para a gente saber e trazer mais assuntos desse tipo aqui no canal. E nesse vídeo, trazemos a pergunta, a padronização de estilos de código realmente ajuda a ter projetos mais profissionais? O que vamos abordar hoje, o EditorConfig, tem tudo a ver com isso. Então, continua assistindo e vamos agora conhecer o que é o EditorConfig e o que ele pode fazer pelo seu projeto. Estamos aqui no EditorConfig.org e esse é o site oficial do EditorConfig, o famoso ratinho mal desenhado. O EditorConfig ajuda a manter estilos de codificação consistente entre desenvolvedores que trabalham no mesmo projeto, independentemente dos editores e IDEs. Isso é algo muito importante. Todo bom editor ou IDE permite configurar estilos, se é tab ou espaço, se é 2 ou 4, enfim. O EditorConfig padroniza isso entre todos. Cada membro da equipe utiliza o seu editor ou IDE de preferência e o estilo do código continua o mesmo. Então, claro, você pode visitar o site aqui depois, mas agora vamos ver que, na prática, o EditorConfig é um arquivo que se coloca no projeto. Daí, você tem que fazer seu editor ou IDE entender esse arquivo. Pra isso, você instala um plugin específico do EditorConfig. Você pode, aqui, através do próprio site, encontrar links para o plugin do seu editor ou IDE preferido. Alguns, inclusive, nem precisam, pois já tem suporte nativo. E aí, como é possível ver no próprio site, aqui já tem um exemplo de arquivo, né? E existem diversas opções e possibilidades que vamos explicar cada uma delas agora. Pra começar, é necessário criar o arquivo do EditorConfig. Daqui a pouco a gente explica melhor sobre isso, mas pra começar, vamos colocar aqui, na raiz do projeto, novo arquivo, e o nome é .EditorConfig. É isso mesmo. Começa com ponto. Pode ver aqui no VS Code, eu uso a extensão que ele põe ícones especiais. Ele já pôs até o nosso ratinho mal desenhado. Então, criado aí o EditorConfig, é hora de configurá-lo. Não se importa aí com as marcações de Git, não. Se importa mais com o conteúdo que a gente vai ver. Pra começar, é preciso definir onde e em quais arquivos as regras que nós vamos definir vão valer. São os patterns, são os padrões do EditorConfig. É possível usar conjuntos de regras diferentes, dependendo do tipo de arquivo e até da localização do arquivo no projeto. Aqui é usada a sintaxe de blobs pra definir esses padrões. Os mais comuns de serem usados são os seguintes. Pra começar, tem a estrelinha, o asterisco. Então, por exemplo, se a gente coloca aqui, entre colchetes, tá bom? Asterisco, ponto, JS. O que isso significa? As regras que vamos especificar, que vamos ver daqui a pouquinho quais são, vão valer para todos os arquivos, daí vem a estrelinha, terminados em ponto JS. Todos os arquivos JavaScript. É possível usarmos também duas estrelinhas. Então, por exemplo, se colocamos aqui, entre esses colchetes, lib, barra... Aí a gente põe duas estrelinhas e JS. O que isso quer dizer? Qualquer arquivo JS dentro dos subdiretórios da pasta lib. É o duplo asterisco aqui. Se você já está acostumado com blobs, não há nenhuma novidade. Você pode passar também um nome específico, por exemplo, package.json. Então, as regras definidas valerão somente para esse arquivo. E você pode passar também a negação. Você pode negar qualquer tipo aqui de blob que ele vai fazer a negação normalmente. É possível usar chave separado por vírgula. Por exemplo, se a gente quisesse incluir mais um arquivo, a gente colocaria entre essas chaves. E aqui poderia passar outro arquivo. Sei lá... Travis, emo, alguma coisa assim. Aí vai depender do seu projeto, do que você quer definir, desses padrões que você quer definir. E tem o que é o bem comum, que é o asterisco puro. Somente a estrelinha aqui nos colchetes, que significa todos os arquivos. Ok? E claro, por se tratarem de blobs, você pode misturar aí todos esses patterns que a gente viu para encontrar o padrão ideal para os arquivos e localizações aí no seu projeto. Vamos fazer um exercício? Você vai interpretar padrões que eu vou mostrar aqui na tela. Eu vou escrever, você pausa o vídeo para pensar um pouquinho, dá play de novo e vê a resposta para ver se o que você interpretou é a resposta correta mesmo. Então vamos começar aqui pelo seguinte. Vamos colocar entre chaves este padrão. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e vem ver se a resposta é a certa mesmo. Aqui usamos uma mistura aí de patterns que vimos, que significa o seguinte. Todos os arquivos YAML e o arquivo específico package.json. Tranquilo, hein? Vamos para um outro. O que isso significa? Todos os arquivos que terminam em JS ou JSON. É uma forma aí abreviada de você conseguir escolher várias extensões de arquivos. Bem interessante. E esse próximo aqui, qual que é? Qualquer arquivo dentro dos subdiretórios de SRC Assets. Viu só? Não é tão difícil, principalmente se você já usou blobs aí. Existem diversas linguagens de programação que você tem que usá-los, né? Então, se você já está acostumado ou mesmo se não está, é bem tranquilo, hein? Agora que você aprendeu a especificar onde e em quais arquivos as regras serão válidas, vamos às opções, às propriedades e valores propriamente ditos que o Editor Config oferece para a gente. Lembrando que eles são case insensitive. Quer dizer, você pode escrever em minúsculo, maiúsculo, como você preferir. E eu prefiro tudo em minúsculo, mas a escrita é livre. Coloca aí como você quiser ou como o seu time convencionar, né? Uma que quase todo mundo define é a Indent Style. A gente coloca se vai querer com Space ou Tab. Aqui, por exemplo, Space, ele vai deixar com espaço. E se colocar a Tab, vai ser com Tab. Outra também muito popular e bastante usada é o Indent Size. Aqui, a gente coloca um valor inteiro, né? Um número inteiro que vai definir o tamanho da indentação do seu código. Então, por exemplo, pode ser 2, pode ser 4, pode ser qualquer valor que você queira. Aqui, a gente está passando pelas opções uma por uma, mas não precisa ficar salvando e conferindo toda hora. Mas só para você ver do que eu estou falando, vamos abrir aqui um arquivo qualquer. Pode ver que atualmente esse arquivo usa dois espaços para a indentação. Se a gente muda, por exemplo, para 4, salva aqui. Esse arquivo aqui está valendo, tá? Esse .editor.config já está em funcionamento, porque o plugin no VS Code já está instalado. Então, para todos os arquivos, eu estou definindo o tamanho da indentação para 4, tá? Aqui, eu estou mexendo num arquivo qualquer. Perceba, então, que arquivos já existentes serão afetados pelo seu editor.config. Se eu fizer qualquer tipo de alteração aqui e salvar, automaticamente, toda a indentação do arquivo foi convertida para 4, tá vendo? Esse é o poder do editor.config. Vamos passar por todas as opções e explicar, mas não precisa ficar mostrando toda hora o efeito, né? A gente já vai dar explicação aqui na própria explicação de cada propriedade, cada valor. O próximo, então, vai ser End Offline. O tipo de caractere escolhido para representar a quebra de linha. Se isso não estiver padronizado, pode dar conflitos no repositório, e isso atrapalha bastante. Se você já passou por essa experiência, você sabe que é uma coisa desagradável. Se você não sabe direito do que eu estou falando, eu vou colocar um link na descrição do vídeo que explique isso melhor. Mas essa opção permite que você defina o tipo do seu fim de linha. Então, tem LF, CR, CRLF. Você vai escolher aí o tipo de quebra que você vai usar no seu código. Não podia faltar também uma opção de Charset. Vai definir qual é o Charset do projeto, né? Se é latim 1, UTF-8, enfim, né? Eu acho que todos os arquivos de editor.config que eu vi até hoje usavam UTF-8. Então, simplesmente coloca UTF-8. Pronto. Aí você já define que esse é o Charset dos seus arquivos. Outra opção, Twin Trayl Whitespace. Quer dizer, remove espaços em branco não utilizados, né? Espaços não utilizados no fim das linhas. Então, se no fim da sua linha tiver um espacinho em branco ali, ele remove. É um booleano. Você coloca True ou False. E uma outra opção aí também é Insert Final New Line. Inserir uma nova linha no final. Também é um booleano, tá? E você vai decidir aqui se adiciona ou não uma linha em branco no final dos arquivos que correspondem ao pattern aí. E agora vem uma opção que muita gente usa, mas nem todo mundo entende. A maioria das pessoas usa por imitação, assim, ver arquivos editor.config por aí, mas não entende direito o que está fazendo. Essa opção é a Put. Ela admite o valor True. Então, o que que acontece? É possível criar um arquivo .editor.config em qualquer pasta do projeto. É possível, inclusive, ter vários arquivos editor.config no projeto. Então, o plugin que está instalado, no caso aqui no VS Code, né? Que está instalado no seu editor ou IDE. Ao encontrar um arquivo, ele vai subindo na estrutura de diretórios procurando outros arquivos .editor.config. Ele faz isso pra saber quais regras aplicar, já que num possível conflito, vale o mais próximo na estrutura onde está o arquivo. Essa propriedade root serve justamente pra parar essa procura ascendente. Quando o valor aqui é True, significa que não é preciso procurar por mais arquivos na ascendência da hierarquia do seu projeto. Isso é uma possibilidade aí do editor.config, mas na prática você vai ver que, se não todos, a grande maioria dos arquivos editor.config tem root igual a True e estão localizados na raiz do projeto. A grande maioria, se não todos, é esse padrão. Um arquivo editor.config na raiz do projeto. E aí, por curiosidade, você viu que a gente está aqui no BFB, o nosso boilerplate. Se você ainda não conhece, estou deixando um card aí no vídeo pra você conhecer. Recomendo bastante que você assista esse vídeo. E eu tinha deletado o .editor.config do BFB pra ilustrar aqui, mostrar cada propriedade e valor, fazer as explicações. Porque o BFB já tem o seu próprio editor.config. Então, vou restaurar o arquivo aqui. E, originalmente, esse é um arquivo editor.config aqui do BFB. Tem esse comentário. Veja, então, que é possível usar comentários. Só indicando aqui o próprio site. Caso alguém que esteja entrando aqui e vendo pela primeira vez o BFB desconheça esse arquivo. É uma referência aí pra ele entender melhor do que se trata. Então, como falamos, o arquivo na raiz com root igual a True, padrãozinho aí, como a gente falou. E, no caso específico do BFB, temos aqui o pattern. Todos os arquivos vão receber essas regras. E quais regras escolhemos aqui? Charset, o TF8, o estilo da indentação a espaços, com dois, quer dizer, dois espaços a indentação. Nossa quebra de linha é LF. E cortamos o espaço no fim da linha e damos uma nova linha em branco no fim de cada arquivo. Pode ver que aqui mesmo tem uma. E é esse o padrão definido para o estilo de codificação aqui do BFB. Mas você quer saber como é a configuração do Editor Config de grandes projetos? Então, vamos dar uma olhada nos repositórios de alguns pra gente descobrir. Pra começar, vamos olhar o React. Então, tá aí, ó. Estamos no repositório do React. Usando aí o root True. Para todos os arquivos, ele usa um Charset, o TF8. A quebra dele é LF. Identação, dois espaços. Coloca uma linha no final. Ele tem essa propriedade que a gente não passou, que é a MaxLineLength. Mas essa é uma propriedade que não é aceita universalmente. Alguns editores suportam ela. A gente não abordou por causa disso. Mas eles usam aqui e limitam ao 80. Colocando também a configuração de suprimir o espaço a mais aí no final da linha, né? Uma prática muito comum também é você colocar regras para vários patterns. Então, por exemplo, para todos os arquivos eles aplicam isso. Mas eles aplicam regras diferentes para outros patterns. Para todos os arquivos .md, eles criaram um novo conjunto de regras. MaxLineLength 0, TwinTrailingWhitespace false. Aqui também editando a QuintedMessage. Vamos dar uma olhadinha no do Vue.js agora? Então tá aí, usando o root True com o arquivo na raiz, Charset, o TF8. Dois espaços para identação com quebra de linha LF. E colocando o True aí para suprimir um espaço no fim da linha e uma linha em branco no fim do arquivo. Para arquivos .md, sobrescrevendo algumas regras. O Angular, como será que eles estão? Root True, o arquivo na raiz. Charset, o TF8. Identação com dois espaços. Quebra com LF. Suprimindo espaço em branco com uma nova linha no arquivo. Para um arquivo em especial, dropdowntoggle.js, espaço em branco e fim de linha. Sobrescreveram aqui esse True. E para esse outro arquivo em especial, eles não colocam uma linha em branco aqui no fim do arquivo. Bootstrap, root True. Para todos os arquivos, colocaram aí praticamente um padrãozinho, né? Charset, o TF8. Indentação, dois espaços. Linha em branco no fim do arquivo, suprimindo espaços na linha. Para arquivos .md, twin trail, white space, false. Só mais um tá bom, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no WordPress agora. Então, colocaram aí mais alguns comentários. Questão de comentários, você pode pôr quantos você quiser. E aí o famoso root True, charset, UTF8, quebra de linha LF, linha em branco, supressão de espaço em branco. E aqui é interessante, a indentação deles é com tab. E aí, para todos os arquivos YAML, eles indentam com dois espaços. Para os arquivos .md, não suprimem o espacinho no fim da linha. E aqui, para todos os arquivos .txt e para o wp-config-sample.php em especial, o fim da linha é crlf. Aqui no próprio site do Editor Config, você consegue encontrar uma lista completa de projetos conhecidos que utilizam o Editor Config. E você pode aí conferir todos esses, mais de uma centena de projetos que tem o seu arquivinho .editor.config, para você entrar, analisar e ver aí o que o pessoal está usando. E aí, pelo que você viu do Editor Config, chegou a uma conclusão? Padronização de estilos de código realmente ajuda a ter uma base de código mais profissional? É claro que sim, claro que ajuda. No final do dia, não importa se o seu projeto usa tabs ou spaces com dois ou quatro caracteres. O que importa é a consistência entre todos aqueles que estão programando, estão codificando ali no projeto. Eu não lembro se foi Uncle Bob ou alguma outra personalidade aí do mundo da programação. Coloca aí nos comentários se você lembra. Mas alguém com esse gabarito disse o seguinte. O código deve parecer que foi escrito por uma só pessoa. E, nesse objetivo, o Editor Config ajuda bastante. Porque padroniza a estilização, o estilo de código encontrado por toda a base de códigos. E, independentemente de qual editor ou IDE cada membro da equipe utiliza, o código vai ficar padronizado e consistente. E, se você gostou do Editor Config, já deixa aquele like pra gente saber. Clica aí, ajuda a divulgação do canal. E isso também estimula pra gente produzir mais vídeos, mais conteúdos, a respeito de temas relacionados à padronização de código. Então, muito obrigado. E a gente se vê pela web. Valeu!